E essa história aí da torcida do Flamengo, como foi essa parada aí? Que o Nego aproveitou, tô ligado que o Nego passou a mão, queria te agarrar, você lá no meio de um molehão. Até me deram! Não, porque vocês sabem como é que é, né? Chega eu de macacão, vamos lá, vamos fazer a cena. Tu vai sair da câmera, tu vai sair da câmera, vai sair daqui. Chega eu, chega eu de macacãozão, lá na torcida do Flamengo, e ninguém esperava. Faz essa parada aí. De repente, meu amigo tá no bolso, aí eu tiro a máscara e pá! Ah, quando bora... Porra, Gabigol não fez um gol, mano. Fez um gol, fez dois. Naquele dia, se eu tivesse ido pra dentro ali, pra dentro do negócio, eu tinha passado o Gabigol. Tinha passado o Gabigol? Tu acha o Gabigol maneiro? Ah, ó, podia mandar um recadinho pro Gabigol, né? Gabigol, sou oca pra te conhecer, Gabigol. Tô doida pra fazer stories lá pro Quarko contigo. O Gabigol é... Alô, Gabigol! Tamo chegando, hein, filho? Vamos gravar aí na torcida do Flamengo, semana que vem. É nóis! Alô, Neymar! Aí, tá vendo? O Gabigol fez já com nóis, o Gabigol é Flamengo é... Ó, cuidado aí, mano, cuidado! O Gabigol não é de bobeira, não, mas diz que ele é do Balacobaca, hein, vai, pô! Eu sei, eu já teve um amigo amigo... Ele gosta, ele gosta de dar parada. Pegou o Gabigol, o amigo amigo pegou, você já acredita nisso? Eu acredito, pô, ele gosta de dar parada. Mãe, ela tinha quarentão, ela tinha quarentão, pegou o Gabigol. Eu não quero pegar o Gabigol, nada disso não, porque eu quero fazer vídeo com ele. Mas tem pessoas do Flamengo mais interessantes. E como é o nome dessa tua amiga aí? Ó, pô, aí tudo quer me complicar, tu quer saber o nome disso? Mas o Gabigol, o Gabigol tá lá, moleque novo, com dinheiro, que gosta de... Pô, vai se dar bem, moleque é malado. Pô, mas a gente, será que Gabigol mesmo... Eu não sei. Eu não sei. Eu peguei, eu posso te falar de quem eu peguei. Será que ele bate-me, ele é maneiro? Não sei. Quem foi? Então ela só pode falar de quem ela pegou, tá aí. Fala aí. Fala quem tu pegou aí. Não, do Flamengo já foi, é passado. É, tu não... Do Flamengo, foi bem passado. Só posso falar dicas, foi do Flamengo, foi do Corinthians, foi do Palmeiras. Posso falar os nomes, então, foi do Palmeiras. Não, mas tu já sabe. Eu posso dizer que ele... Mano, eu nem quero falar. Não, eu nunca falo. Nem quero falar Flamengo. E deu saudade, deu saudade, deu saudade, deu saudade, deu saudade, deu saudade. É complicado, foi tipo assim, uma pessoa maravilhosa que eu conheci. E São Paulo, alô São Paulo, meu povo. Quem é mesmo? Qual o nome dele mesmo? Qual o nome dele mesmo? 2000, 2010. Ih, matei. Boa, muito tempo. 2010. Matei, matei, matei. Nem tava no Brasil, filho, tava na Rússia. Não, meu povo. Ô, porra. Ai, gente, para com o nome desse propósito. Não, claro que não. Tem vários, não. Não, vários? O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo, e tá na Rússia? Claro que não. O Wagner Love. Vou ligar pra ele agora. Ô, o Lobi, vem aqui na comunidade. Vem aqui na comunidade. Não, meu parceiro. Não, meu parceiro. Senta aí, senta aí. Maluquinho, calma aí, maluquinho. Calma aí, maluquinho. Eu tô te olhando. Senta aí, fica tranquila. É sério, mano. Tá bom. Não foi o Wagner Love, não. Depois tu vem aqui, Wagner, contar a história. Não, nem conheço. Nunca nem ouvi falar. Tá bom, é mesmo. Jogou no Flamengo, Wagner Love? Jogou, jogou. Jogou na Rússia, tá bom. Jogou na Rússia, sabia? Puts, mano. No Palmeira. O cara tá casado, estruturado com a família dele, nada a ver. É, mas isso aí foi passado, pô. Foi 2010, esquece isso. Wagner Love já casou com 30 mulheres depois de 2010. Em 2010, acho que ele tava noivo só, tava casado ainda não. Porra, tem essa não, tem essa não. Mas aí fala aí, como se... Então, eu já vi que tu gosta do meio artístico, do meio... Porque é você uma mulher bonita, os caras gostam de você. Não, aí foi outra situação. Calma aí, que é... Não, depois que o público vai achar que eu tô meio doida, calma aí. Não, que nada, que nada. A gente não é brincadeira, assim, nada bagunça. É diferente. O cara tava ali numa balada, eu tava também, eu não tava casada na época, né, ele.